Diogo, deixa eu trazer aqui um elemento para você em relação à CPI da Covid. Teve fato hoje em destaque no UOL envolvendo o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros é o relator da comissão. Ele é quem vai preparar o relatório e no final da CPI divulgá-lo. A gente tem essa reportagem sobre o Renan Calheiros. Está no UOL, é da Folha de São Paulo. CPI ignora possível conflito de interesses entre relator Renan e empresa investigada. Reportagem do José Marques e do Flávio Ferreira. A CPI da Covid entra na reta final evitando discussões sobre o fato do relator Renan Calheiros investigar um empresário que é suspeito de ter feito repasses ilegais em favor do próprio congressista, ou seja, em favor do próprio Renan, além de outros caciques do partido dele, o MDB. Esse possível conflito de interesses envolve Francisco Maximiano e a empresa Global, que tiveram sigilos quebrados pela CPI e transferências de R$ 9 milhões dessa firma a Milton Lira, suspeito de ser operador financeiro de Renan, segundo apurações em inquérito em curso no SDF. Maximiano está no centro das apurações da CPI e do Senado sobre a intermediação de outra empresa dele. Aprecisa medicamentos para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. Ele tem sido cobrado pela CPI por suas ligações com o Ricardo Barros, deputado que é líder do governo na Câmara. Está aqui a foto de Renan Calheiros. Renan teve acesso a um acervo de documentos obtidos em uma devassa nos dados de Maximiano e das empresas dele também. Na CPI da Covid foram quebrados sigilos relativos à Global a partir de 2018. A partir de solicitações feitas por Renan foram obtidas informações relativas aos dados fiscais, bancários, telefônicos, telemáticos, as mensagens trocadas, além de e-mails, da empresa sob a justificativa de identificar as supostas irregularidades relacionadas à pandemia. Em tese, Renan terá à disposição dados e documentos que já foram ou podem ser recolhidos em medidas de busca e apreensão pela Polícia Federal e assim ter conhecimento antecipado sobre elementos que, eventualmente, podem ser usados na investigação do Supremo Tribunal Federal. A reportagem completa você pode acompanhar da Folha de São Paulo, você acessando o UOL, lá você confere o link para essa reportagem. A CPI ignorando o possível conflito de interesses entre Renan Calheiros e a empresa investigada global.